Fala, guerreiros! Bem-vindos de volta ao canal Novo Tempo Militar. E hoje temos uma notícia que, meus amigos, vai colocar mais lenha no fogo no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Certo que já sabemos que a OTAN está ajudando, e muito, a Ucrânia para se defender dos ataques russos. Mas um problema que a Ucrânia está precisando é justamente ataques aéreos contra a Rússia. E tanto que a Ucrânia declarou como urgência apoio militar aos membros da OTAN. No entanto, esse apoio que eles tanto queriam era, na verdade, caças modernos para atacar bases russos. Com isso, a Ucrânia poderá iniciar o uso dos caças F-16 já em julho, embora inicialmente apenas alguns dos 45 jatos prometidos por países aliados estejam disponíveis. A complexidade da entrega e do treinamento dos pilotos contribui para essa limitação. Um centro de treinamento na Romênia foi criado para preparar especificamente os pilotos ucranianos. Porém, até o momento, estes não chegaram ao local, evidenciando os desafios logísticos e de coordenação enfrentados. Enquanto isso, 12 pilotos ucranianos estão sendo treinados em outros países como Dinamarca, Grã-Bretanha e Estados Unidos, e espera-se que estejam prontos para o combate até o verão. No entanto, inicialmente apenas seis F-16 estarão disponíveis para eles. A necessidade dessas aeronaves é urgente, considerando o aumento do suporte aéreo russo nas frentes de batalha no leste da Ucrânia. Além dos caças F-16, a França prometeu cinco caças Mirage 2000. Porém, hoje, os Estados Unidos prometeu outros caças, além dos F-16, para ajudar na ofensiva contra a Rússia. Qual será esses caças? Será o F-35? Só que não, né? Mas, enfim, é isso que vamos discutir no vídeo de hoje. Se inscreva no canal e vamos lá. Zelensky anuncia que os Estados Unidos fornecerão esquadrões de caças à Ucrânia. O líder ucraniano disse que não apenas os F-16, mas também outros tipos de aeronaves serão entregues. Vladimir Zelensky afirmou que os Estados Unidos fornecerão esquadrões de caças à Ucrânia conforme um novo acordo entre Kiev e Washington. Na quinta-feira, à margem da cúpula do G-7 em Fasano, Itália, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e Zelensky assinaram um acordo de segurança de 10 anos. De acordo com os termos do acordo, Washington se comprometeu a continuar apoiando a Ucrânia no conflito com a Rússia, fornecendo armas, treinando suas tropas, compartilhando informações de inteligência e investindo na indústria de defesa do país. Durante uma conferência de imprensa conjunta com Biden após a assinatura, o líder ucraniano afirmou que o acordo mais forte entre Washington e Kiev afirma claramente que a América apoia os esforços da Ucrânia para vencer esta guerra contra a Rússia. Zelensky afirmou que o acordo tem boas disposições sobre armas para nossa defesa, muito especificamente sobre os sistemas Patriot, e também sobre o fornecimento de esquadrões de caças à Ucrânia, sim, esquadrões no plural, incluindo, mas não limitado a, F-16. Ele acrescentou, trabalhamos muito tempo para isso. Na coletiva de imprensa, Biden não mencionou as entregas de F-16 ou qualquer outra aeronave. Em relação aos sistemas Patriot, ele informou aos jornalistas que Washington havia recebido compromissos de cinco nações para fornecer sistemas de defesa aérea fabricados nos Estados Unidos para Kiev. Outros países que aguardam entregas de Patriots terão que esperar, afirmou o presidente dos Estados Unidos. Tudo o que temos irá para na Ucrânia até que suas necessidades sejam atendidas. Depois disso, cumpriremos os compromissos que assumimos com outros países, explicou Biden. Segundo Zelensky, a Ucrânia precisa de sete sistemas Patriot para proteger sua infraestrutura militar, instalações da indústria de defesa e rede elétrica, especialmente diante da intensa campanha de mísseis e drones da Rússia. Ele mencionou que discutiram a possibilidade de obter cinco desses sistemas. No entanto, ele esclareceu que isso não significa que os sistemas serão entregues amanhã, reconhecendo que vemos resultados positivos no futuro próximo para a Ucrânia. Os Estados Unidos aprovaram a entrega de caças F-16 de concepção americana à Ucrânia por meio de membros da OTAN, como Países Baixos, Dinamarca, Noruega e Bélgica, há quase um ano. No entanto, Kiev ainda não recebeu nenhum avião. Relatos da mídia ocidental atribuíram os atrasos às complicações com o treinamento de pilotos ucranianos e a falta de campos de aviação adequados no país. Mas então, qual a sua opinião sobre esse assunto? Me diga abaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube Novo Tempo Militar.